Pago só 5% do salário mínimo. Quais são os meus direitos se eu faço essa líquida reduzida de apenas 5% do salário mínimo? Se você tem essa e outras dúvidas, assista esse vídeo até o final. Lembre-se, é de extrema importância que você assista até o final para que você tenha total compreensão do assunto e assim possa, de fato, saber se esse é o melhor caminho para você. Lembre-se, é muito importante a sua participação e ajuda para que o canal continue crescendo e que a gente continue trazendo excelentes informações sobre os seus direitos. Então, ative o sininho, deixe o seu like, retribua. Eu me chamo Eline Machado Martinelli, sou advogada e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Você também pode me seguir no Instagram Eline Machado ADV. Quem pode contribuir com apenas 5% do salário mínimo? Existem dois grupos específicos de segurado que podem recolher com apenas 5% do salário mínimo. E eles são o MEI, a partir do momento que aquela pessoa é inscrita no MEI, e o segurado facultativo de baixa renda. Atualmente, o 5% do salário mínimo, em 2024, que está no valor de R$ 1.412,00, essa pessoa contribui com 5% do salário mínimo, vai pagar mensalmente ao INSS o valor de R$ 70,60. Nesse caso, o que a gente percebe é que a legislação tentou proteger aquelas pessoas que estão no maior risco econômico, social. São aquelas pessoas de baixa renda que não oferem uma renda muito maior do que o salário mínimo. O microempreendedor individual é aquele microempreendedor que, como autônomo, ele vai fazer ali o seu MEI, vai ter um CNPJ e vai conseguir fazer a sua venda, vai conseguir prestar um serviço. Porém, a renda do MEI tem uma limitação. Se a pessoa com aquela empresa está recebendo muito mais, ela tem que ir para outra classificação empresarial. O MEI tem uma restrição de valor para que a pessoa possa ficar inscrita dentro do MEI. Porém, uma desvantagem da contribuição como MEI é que ela só dá direito à aposentadoria por idade. Você não vai conseguir nenhum tipo de aposentadoria por tempo de contribuição, exceto se você complementar essa alíquota, ou seja, você pagava só 5% e você pagava ao INSS essa diferença de 15%. Aí sim você tem direito. Sem a complementação, apenas com o pagamento de MEI, a pessoa só tem direito à aposentadoria por idade. Existem diversas profissões que, dependendo da renda, podem sim se inscrever pelo MEI. Imagine um vendedor de doces que oferece uma renda de um salário, um pouco mais que um salário. Ela pode ser um MEI. Uma prestadora de serviço, por exemplo, uma faxineira e diversas outras atividades que oferem uma renda dentro da limitação do MEI. Um outro tipo de contribuinte que pode pagar apenas 5% do salário mínimo é o facultativo baixa renda. O facultativo baixa renda são aquelas pessoas que não exercem nenhuma atividade remunerada, não recebem nenhum valor de nenhuma atividade, porém, vivem numa condição econômica bem baixa. Elas precisam estar dentro das regras da qualificação para o baixa renda para que elas possam fazer essa contribuição de 5% do salário mínimo. Existem vários requisitos para que a pessoa possa ter esse tipo de contribuinte. Primeiro é ter inscrição no Cade 1. É extremamente necessário e sem isso essa contribuição não vai ser validada. Não possuir renda familiar, ela não pode trabalhar, ela não pode receber uma pensão, não pode ter nenhum tipo de renda. Ter dentro daquele grupo familiar no máximo até dois salários mínimos. Imagine uma pessoa que é dona de casa e o marido trabalha e ganha um salário mínimo. Apesar daquele um salário mínimo, ela pode, sim, ser contribuinte baixa renda desde que ela tenha os outros requisitos. E quais são os direitos desses contribuintes que contribuem com apenas 5% do salário mínimo? Eles têm direito ao benefício de incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, ao salário maternidade, auxílio reclusão, o auxílio incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez e também a aposentadoria por idade. Aqui vai a ressalva. Aposentadoria por tempo de contribuição, o contribuinte baixa renda e o MEI não têm direito. Nesse caso, eles precisariam complementar essas alíquotas para que eles passassem a ter direito. Tem direito à aposentadoria por idade. Quem paga essas contribuições de 5% tem direito ao auxílio doença? Sim, essa é uma questão muito comum, é uma pergunta muito comum e sim, normalmente tem direito. E quem tem direito a contribuir com 5% do INSS? Como eu já expliquei, essa é uma dúvida comum. Porém, existem apenas dois tipos de contribuintes e eles têm que cada um cumprir as regras que eu falei no vídeo. Volta um pouquinho se você não prestou atenção. Eles são o MEI e o Contribuinte Facultativo Baixa Renda. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque esse vídeo foi útil para você. Então, retribua, ajude o canal. A sua participação é muito importante para que a gente possa continuar trazendo conteúdos novos e excelentes para o seu direito. Lenny, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário se você ficou com alguma dúvida. Gostou do conteúdo? Deixe o seu like. Essas pequenas atitudes são extremamente importantes para crescimento e manutenção do canal e elas não levam nem segundos para que você possa fazer. Compartilhe também esse conteúdo com seus amigos e seus grupos da internet, pois assim você vai estar ajudando essas pessoas a terem ciência dos direitos delas. Se você tomou alguma dessas atitudes, muito obrigada pela sua participação e até o próximo vídeo.